Uma luta mortal entre os dois irmãos mais sanguinários, Jeff the Killer contra Homicidal Liu. Quem vocês acham que vai ganhar? Serão capazes de adivinhar o final? Não vamos fazê-los esperar mais, que comece o terror. Jeff caminhava sob a chuva pelo parque, cabisbaixo, envolto no capuz do seu moletom branco. Era noite e tudo estava bastante solitário. Ainda assim, de vez em quando, cruzava com algum desavisado fazendo jogging. Ou um casal de namorados se beijando entre as sombras. Normalmente seriam alvos fáceis. As vítimas perfeitas para a lâmina de seu afiado punhal. Mas desta vez ele nem sequer prestava atenção neles. A sua mente estava em outro lugar e seu instinto homicida completamente apagado. É que aquele não era um dia normal, era seu aniversário. Pela primeira vez em muito tempo havia se lembrado da data. Como se quisesse enterrar essa parte da sua vida e de repente ela ressurgisse. Havia passado mais de cinco anos desde aquela sangrenta noite em que se tornou o que é. E às vezes sentia que começava a envelhecer. Um pensamento ridículo, mas não podia tirar da cabeça. E menos naquele dia. Caminhou e caminhou na esperança de que a sua vontade de matar ressurgisse e o fizesse esquecer tudo. Mas não houve jeito. De repente estava atravessando um bairro residencial que lhe parecia familiar. Embora não soubesse porquê. Talvez tivesse feito ali alguma de suas célebres matanças, mas o lugar parecia mudado. Finalmente levantou a vista e ao ver uma casa abandonada e destroçada se deu conta. Estava diante de sua própria casa. O lugar onde tudo começou. Tinha chegado até ali inconscientemente? Não saberia dizer, mas sem perceber já estava arrancando as tábuas pregadas na porta e cruzando o umbral. O que encontrou dentro o decepcionou profundamente. O cenário do crime já não resplandecia como antes. O sangue no chão havia desaparecido sob espessas manchas de umidade. E a frase, vá dormir, que com tanto cuidado havia traçado na parede. Estava coberta por uma mensagem escrita com um batom. Preciso de você. Ligue para mim, por favor. Te amo, Nina. E um número de telefone. Se sentiu muito deprimido. Sua obra original, a essência do que era, havia sido coberta pelo passar do tempo e pelas fãs perturbadas. Virou-se para a sala e uma luz fraca chamou sua atenção. Se aproximou da mesa e o que encontrou ali teria aberto seus olhos de par em par, se ainda tivesse pálpebras. Era um bolo de aniversário. Um delicioso bolo de cerejas, seu favorito de cor vermelho sangue. Tinha um número exato de velas. Vinte e uma. Jeff sacou seu punhal para cortar um pedaço e li uma mensagem que estava escrita sobre ele. Feliz aniversário, maninho. Virou-se e deu de cara com Lil. Vestido com seu trate de couro, sentado sobre o encosto do sofá sorrado. Você é tão previsível. A primeira reação de Jeff foi ficar em guarda, mas no fundo se alegrava de voltar a ver seu irmão depois de tanto tempo. Espero que goste do bolo. Foi feito pela Jenny. Ela também queria estar cara a cara com você, mas decidi reservar esse prazer para mim. Jeff ouviu um grito abafado e viu Jane em um canto, amarrada e amordaçada, lutando para se libertar. Se aproximou de Lil com as mãos levantadas em gesto de paz. Pode soar estranho, mas estou feliz em te ver. Finalmente, a família reunida. O rosto de Lil mudou instantaneamente e ele se lançou sobre ele. Você não é minha família? Empurrou Jeff, fazendo com que ele atravessasse a porta de vidro da sala e seu punhal caiu no chão. Deixou de ser na noite em que quase me matou. De repente, Jeff, deitado entre vidros e cheio de cortes, começou a rir. Lil estava desconcertado. Se você está vivo, maninho, é graças a mim. Fui eu quem chamou a ambulância assim que saí da casa. Lil pegou o punhal do chão. Mentiroso! Tentou apunhalar Jeff, mas este desviou e, com um chute, o derrubou no chão, recuperando novamente o punhal. Lil procurou ao redor algo com que se defender. Agarrando um dos enferrujados balaústres do corrimão da escada e arrancou-o com fúria. Lutou com Jeff até imobilizá-lo no chão e começou a se desabafar, golpeando sua cabeça sem parar. As cicatrizes do sorriso permanente de Jeff voltaram a se abrir, tingindo o pálido colorido de seu rosto de vermelho. Continuou descarregando sua ira até que, de repente, sentiu uma dor aguda em um dos lados. Afastou-se e viu seu próprio sangue brotando do seu abdômen, enquanto seu irmão continuava rindo. Como naquela noite? Lembra? Mas, em vez de se acovardar, a fúria terminou de se apoderar de Lil e ele se levantou novamente. Seu rosto era tão ameaçador que, pela primeira vez, Jeff decidiu recuar e escapou correndo escada acima. Lil seguiu lentamente como saboreando o momento. A chuva se intensificou e as múltiplas gotas caíam sob o rosto de Lil, que não se incomodava. O barulho da água no telhado era constante, e mal podia distinguir graças à luz da lua que entrava pelas janelas. Caminhou pelo corredor dos quartos segurando o balaústre, quando ouviu um sussurro. Lil, é hora de dormir! Ele encarou a porta de seu quarto e a derrubou com decisão, entrando de golpe. Não viu ninguém ali, mas, de repente, Jeff se lançou por trás e o empurrou, fazendo com que ele golpeasse a cabeça contra a escrivaninha e perdesse o balaústre. Lil tentou se levantar atordoado e Jeff tentou derrubá-lo novamente com um soco. Vá dormir, maldição! Mas Lil parecia indestrutível. Conseguiu tirar o punhal de Jeff e apunhalá-lo na perna, fazendo com que ele também caísse. Os dois começaram em terminável embate, tentando se apoderar da arma, fazendo cortes e feridas sem parar um no outro. Chegou um momento em que já não sentiam dor, apenas raiva, enquanto o sangue cobria seus rostos e o chão. Finalmente, Jeff se desvencilhou e saiu para o corredor para tentar recuperar o fôlego. Lil, vendo pela primeira vez o medo em seus olhos, se sentiu tão poderoso que jogou o punhal no chão e começou uma briga a socos. Ambos estavam cobertos de feridas, de modo que cada novo golpe se sentia como uma facada e um jato de sangue saía disparado. Pouco a pouco se aproximaram da janela no final do corredor e, ao perceber, Lil sorriu com malícia. Empurrou Jeff para jogá-lo através dela, mas, embora este atravessasse o vidro, conseguiu se agarrar à borda com suas mãos descarnadas. Lil se sentiu decepcionado, suas forças começavam a falhar e Jeff parecia indestrutível. De repente, este se encheu de coragem e se lançou sobre Lil, mas algo transformou o sorriso maligno de Jeff em uma expressão de terror. No fundo do corredor, alguns rostos lhe apareceram em meio à escuridão. Um par de faces de um homem e uma mulher de meia-idade, com a tez pálida e mortiça. Conforme se aproximavam e ficavam mais nítidos, Jeff os reconheceu. Mamãe? Papai? O que fazem aqui? Deu alguns passos para trás em direção à janela quebrada. Não se aproximem de mim! Me deixem em paz! Lil, surpreso, se virou, mas não conseguia ver nada. Entendeu que seu irmão estava alucinando. Jeff respirava de forma nervosa e recuava cada vez mais. Assustado, até que os viu ali de pé junto a seu irmão. Lil sentiu que era o momento adequado e decidiu, por fim, aquilo. Desta vez é só hora de dormir, Jeff! Com um empurrão, o jogou através da janela e seu corpo voou dez metros até se chocar contra o duro cimento do pátio traseira. Lá fora, a chuva finalmente havia parado. Lil se inclinou sobre o corpo de seu irmão e apalpou seu pescoço e peito para se certificar de que estava morto. Deixou seu punhal sobre seu corpo, como se fosse o funeral de um guerreiro, e se agachou para sussurrar algumas palavras em seu ouvido. Sinto muito. Tinha que acabar com isso. Nesse momento, voltou a sentir uma dor aguda em seu lado. Olhou para o rosto desfigurado e ensanguentado de Jeff, que mal movia os lábios. Isso ainda não acabou, maninho. Tonto e sem forças, Lil se deixou cair, se deitando no chão do lado do corpo de seu irmão. Os dois juntos, novamente no pátio onde tantas vezes tinham brincado. Enquanto ouvia sirenes de ambulância ao fundo e antes de perder a consciência, Lil pronunciou débilmente uma frase. Feliz aniversário, Jeff. Não se esqueça de se inscrever e deixar seu like se você curtiu. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho